Oi, eu já falei pra vocês Que prenda suas cabritas Porque meus cabritos tá solto, bebê Deitei na cama com ela E a cama quebrou Foi rolando pelo chão Que a gente fez amor Deitei na cama com ela E a cama quebrou Foi rolando pelo chão Que a gente fez amor Ela já sabe Que eu não dou mole não Na hora de dar amor Sou fogo, eu sou paixão Apaixonado, vou até no fundo do poço A fruta quando é boa A gente come até o caroço Apaixonado, vou até no fundo do poço A fruta quando é boa A gente come até o caroço Deitei na cama com ela E a cama quebrou Foi rolando pelo chão Que a gente fez amor Deitei na cama com ela E a cama quebrou Foi rolando pelo chão Que a gente fez amor Deitei na cama com ela E a cama quebrou Foi rolando pelo chão Que a gente fez amor De barriguinha linda Que barriguinha linda E a cama quebrou Foi rolando pelo chão Que a gente fez amor Deitei na cama com ela E a cama quebrou Foi rolando pelo chão Que a gente fez amor Deitei na cama com ela E a cama quebrou Foi rolando pelo chão Que a gente fez amor Deitei na cama com ela E a cama quebrou Foi rolando pelo chão Que a gente fez amor Música